O seu bar tem uma grande novidade agora pra você, olha, vai estar aberto também aos domingos, então aproveita, você pode vir aqui de quarta, quinta, sexta e sábado e agora também no domingo tranquilo, chegar no final de tarde, começo de noite, tomar uma cervejinha deliciosa, sempre com moderação né, e também provar uma das deliciosas porções, tem muita porção, uma melhor que a outra aqui no seu bar. Bom, é o seguinte, então o bar agora aberto de quarta até domingo tá, e de quarta e domingo tem Double T-Mac, exatamente, você pede um T-Mac e ganha outro, então aproveita de quarta-feira a promoção válida e também de domingo. E é o seguinte, outra promoção que é um sucesso aqui, é aquela brama de agudos, geladíssima, 600ml, por apenas R$ 5,99, de quarta a sexta até as nove da noite, gostou né? Então corre pra cá, porque olha, em breve tem outra novidade também, no dia nem contar, mas vou antecipar pra você, logo logo vai ter almoço aqui também, bacana? Então vem pra cá, na rua São José, 421, telefone 3927 3103, seu bar também sabe onde? No redetvmax.com, você vai amar esse lugar, é demais.